A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito e hoje, mais uma vez, o programa vai pegar fogo, principalmente pela sua audiência, pela sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Dê um joinha, acione as notificações e tenha acesso ao maior número possível de informações relevantes para você, sempre ouvindo direita e esquerda. Hoje a gente vai falar de mais gastos no governo federal, gastos milionários. Isso significa a chegada de mais impostos? A gente vai falar também sobre uma discussão na Assembleia Legislativa de Goiás, em que o deputado do PT, Mauro Rubem, acabou mencionando ali, dizendo que dois negros, colegas deles, se sentiam como loiros. Daqui a pouco você vai entender, inclusive, o contexto a respeito desse assunto. Vamos falar sobre 7 de setembro. Teremos um 7 de setembro cheio com a bandeira verde e amarela ou não? Será um evento mais vazio agora com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem a possibilidade, o pedido de impeachment contra Flávio Dino. E por falar nisso, Temer fala sobre impeachment de Dilma Rousseff. Como foi? Foi golpe? Não foi golpe. Já que Lula deu uma declaração polêmica na África, dizendo que Lula mereceria uma retratação. Muitos assuntos. Participe por meio do nosso WhatsApp também, 6299-311-5327. Vamos direto saber qual é a pergunta do dia. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, os custos agregados do governo federal cresceram R$ 84,780 bilhões nos seis primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2022. O valor representa uma alta de 6,6%, acima da inflação do período. A alta, segundo o governo, foi impactada pelo pagamento do Bolsa Família, de aposentadorias e em função do reajuste do salário mínimo. As sentenças judiciais também contribuíram. Elas somaram R$ 8,5 bilhões e foram puxadas pelo reconhecimento de precatórios pagos aos estados do Maranhão e do Pará. Em sentido oposto, os gastos com transferências e delegações recuaram R$ 5,03 bilhões. A queda foi impactada principalmente pela diminuição de transferências para estados e municípios de recursos do Sistema Único de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. Aumento de gastos no governo federal. Isso significa a chegada de mais impostos? Conosco dois gigantes debatedores, o Fred Rodrigues e também o Osni Roury, ele que é professor, é doutor em Física, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, doutor Osni Roury? Vamos começar falando a respeito desses gastos bilionários do governo federal. Isso é normal? Isso é bom? É ruim? Qual a avaliação do senhor? Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui na TBC. Esse espaço tão importante onde direita e esquerda podem colocar as suas opiniões. Bom, quanto aos gastos, já era esperado. Essas altas na despesa foram autorizadas pela PEC da Transição. E espera-se que esse gasto chegue a R$ 100 bilhões. É o esperado, então. Então, não tem nada de novidade nisso aí. Eu acho estranho, porque ficam procurando alguma coisinha para provar que realmente o governo Lula está dando água. E é o contrário do que a gente vê. Nós temos aí um crescimento no trimestre de 0,9%, puxado pela indústria e pelo serviço, não mais pela agropecuária. Nós temos a redução do desemprego para 7,5%. O crescimento em todas as áreas, queda nos preços. Então, não existe nada de tão terrível acontecendo. Esses gastos já eram esperados. Eu quero lembrar que o PT é um partido que se preocupa com o social. E ele vai sempre bater nessa tecla. Só que o PT está num governo que é um governo de coalizão. Então, o PT vai ter que se ajeitar para poder fazer as coisas que precisam fazer nesse país para tirar 33 pessoas da miséria. 36 milhões de pessoas da miséria. Vamos lá, então. Vamos acompanhar agora um vídeo da Margarete sobre as contas de um governo. Ela foi a primeira dama a ocupar o cargo de primeira ministra da Europa. E tinha um forte estilo de liderar, que lhe rendeu o apelido de dama de ferro. Vamos acompanhar o que ela disse. Muito bem, doutor Rosli Roury. E a fala da Margarete, a dama de ferro, uma figura histórica importantíssima a respeito dos gastos públicos. Qual a sua visão sobre isso? Afinal de contas, o PT é um partido muito ligado às causas sociais. Mas se os gastos são muito grandes, geram impostos, o empresário não vai ter muita dificuldade e os empregos vão diminuir? Muito bem. A Margarete Thatcher, junto com o Ronald Reagan, são os dois grandes expoentes do neoliberalismo, onde se pregava o Estado mínimo. E o que ela está falando é sobre isso. Para se entender corretamente a fala da Margarete Thatcher, é preciso entender o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o país estava na bancarrota e o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição. E tirou o país do buraco. E durante mais de 30 anos, o modelo funcionou. Mas, como todo modelo, ele tem um tempo de validade. E se esgotou. Nessa época, começava, capitaneado por um economista americano, a ideia do Estado mínimo. Ou seja, começava o neoliberalismo. que é aplicado à risca em todos os locais, ele só trouxe o quê? Fome e miséria. Trouxe uma alta concentração de renda. E o discurso dela foi tão bom que teve prazo de validade também. Os países que adotaram o neoliberalismo já o abandonaram a tempo. Ok. Ok. Vamos lá, então, cumprimentar o deputado Fred Rodrigues. Tudo bem, Fred? Seja muito bem-vindo. E eu já quero que você comente a respeito do aumento de gastos do governo Lula, governo federal, gastando bilhões. Isso é normal? É anormal? Qual a sua visão? Fred, seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gostaria de cumprimentar o professor Osni, cumprimentar a nossa equipe técnica que está aqui fazendo o programa acontecer. E principalmente você que está em casa nos assistindo. Vamos lá. Por padrão, por definição e por ideologia, eu sou sempre contra o aumento de impostos. Porque o aumento de impostos nada mais é do que uma sociedade forçada que o Estado te obriga a ter com ele, onde os lucros ficam com o Estado e o prejuízo fica com você. Então, por definição, eu já sou contra. Mas a forma como o PT tem feito, parece que ela é mais cruel ainda. Nós já demos chance para esse pessoal governar, a gente sabe como eles se movimentam. A gente entende o que foi economia na época petista e a gente entende o que seria economia se o PT tivesse tido o Brasil do jeito que ele queria. O Lula foi contra a lei de responsabilidade fiscal, o Lula foi contra o Plano Real, em 94 ele disse que acabaria com o Plano Real. O PT foi inclusive contra a Constituição Federal. Então ele foi contra todos os alicerces que permitiram que o Lula recebesse um Brasil em 2002 equalizado, ou pelo menos mais equalizado do que os outros presidentes receberam, pelo menos com a inflação controlada. E o que eles conseguiram nos entregar em 2015 e 2016 foi um país com o PIB negativo por dois anos seguidos. Coisa que não aconteceu nem mesmo na pandemia. Então, muito pior do que descontrole monetário, descontrole inflacional e pior até mesmo que uma pandemia é o governo do PT. Mas o que a gente pode tirar disso é o seguinte, existe um conceito, um estudo, que chama Curva de Lafayette. O que é a Curva de Lafayette? Quer dizer, quanto mais você taxa na sociedade, mais ela fica indisposta a pagar impostos. Então há um limite, que é justamente onde você atinge o pico da curva, onde não adianta você taxar mais a sociedade porque a arrecadação não vai aumentar, porque você vai passar a estrangular a economia. Estudos de 2018 mostravam que o Brasil já estava muito perto dessa curva e foi por isso que o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente a de fato cortar impostos. E o Lula, ao contrário do que ele prometeu, agora ele está taxando até mesmo as pessoas mais pobres, que é essa taxação cruel que ele está fazendo em cima das compras internacionais até 50 dólares. É uma isenção que existe há 30 anos quase e agora ele vai taxar até compras até 50 dólares no interior. Quem gasta até 50 dólares no interior? Não é um milionário, não é o dono de jet ski, não é o dono de jatinho, não é o dono de helicóptero. É aquela pessoa pobre que quer comprar uma blusinha, quer comprar uma calça, que ela não vai comprar nas redes varejistas que aqui acabam ficando caras, ou mais caras pelo menos. Então a movimentação que eles estão fazendo, e eles só vão conseguir cobrir o rombo, o rombo previsto para esse ano é de 168 bilhões, eles só vão conseguir cobrir o rombo através do aumento da arrecadação. E aumento da arrecadação é um nome bonito para colocar mais impostos nas costas do trabalhador. Não, está errado isso. Aumento de arrecadação significa crescimento do PIB. O país vai crescer esse ano mais de 3% do PIB, enquanto a previsão de todas as autoridades monetárias do Brasil era que ia crescer no máximo 1%. O país está crescendo 3% e não é puxado só pela agropecuária. A indústria está crescendo e o setor de serviços está crescendo também. Quanto à taxação... Não, o setor de serviços não está crescendo, ele está se recuperando da pandemia. Ah, ele está recuperando, mas está crescendo. Ele não está se recuperando, mas está crescendo. Está se recuperando, vamos lá. Está se recuperando do fechamento forçado. Ou seja, o país agora está entrando num outro ritmo. Num outro ritmo. Agora, você não tem um país construído com 1% de pessoas. Concordo. Você tem um país que agora está sendo o quê? Todos são tratados da mesma forma. Agora é para 0,5% de pessoas. Eu fico assustado quando vejo um cara que tem um HB20 financiado em 60 vezes. Isso é que é contra a taxação dos fundos de investimentos especiais e dos offshore. Eu falei, gente, mas não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Quanto que ele vai lucrar com a taxação do fundo de investimentos? Não, ele não, mas quem vai lucrar é o país. Pois é, quanto que o país vai lucrar? Quem vai lucrar é o país. Vai lucrar, 24 bilhões. 24 bilhões. Mas você acha que isso é um impacto suficiente? Mas junto com as outras coisas que estão sendo feitas, sim. O país não vai resolver o problema com apenas uma atitude. Mas assim... Então você junta aí, você tem aí, deputado, você tem aí crescimento de 3%, aumento da taxação. Esse rombo que estão falando e que aconteceu já era previsto. Ele estava, ele é causado pelaquela PEC, a PEC da... Que vocês chamaram lá, PEC do fim do mundo, que veio para fazer o quê? Porque o governo Bolsonaro cortou tudo de todo lado. Você não tinha dinheiro para a saúde, para a educação. Mas o Lula acabou de fazer o contingenciamento da educação. Acabou de fazer o corte da educação. Certo, e o país está crescendo. Vai crescer de novo. Você vai ver o ano que vem como vai ser diferente. Porque esse ano é o orçamento herdado do Bolsonaro. Aquele orçamento maluco que deixou 24 milhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. É engraçado. Que deixou 5 milhões de reais para o SUS. Ou seja, é para acabar mesmo, né? O contingenciamento maluco, o orçamento maluco que você fala, é o orçamento que deixou o Brasil em superávit que o Lula já conseguiu reverter. Não, não foi superávit. O rombo, o rombo, o rombo do governo do Bolsonaro foi de 400 bilhões. Não teve rombo, professor. Teve rombo, de 400 bilhões. Inclusive, em todas as áreas econômicas, e o PIB mostra isso. O PIB mostra isso. O professor acabou de comemorar o PIB. O PIB do Brasil conseguiu crescer numa média igual ou maior do que a China pela primeira vez na história, enquanto a nossa inflação estava menor do que a americana pela primeira vez na história. Isso sai de uma pandemia. Ou seja, num contexto mundial completamente favorável, foi isso que o governo Bolsonaro conseguiu entregar uma economia equilibrada. E esse PIB de agora, que eles estão conseguindo comemorar 0,9%, o governo Bolsonaro expulsou o investimento do Brasil. Então, vou ficar falando de cima de você também. O programa vai ficar uma porcaria, mas enquanto eu deixo de falar, você tem que deixar eu falar. Essa comemoração de 0,9% agora no trimestre é um crescimento do PIB, apesar do PT. Não por causa do PT. O PT não aplicou, não teve política nenhuma. Tudo agora que o país ainda está passando é dos compromissos firmados com a economia e com a austeridade econômica através do governo Bolsonaro. Onde não só a economia foi boa, se você perguntar para qualquer prefeito, eu tenho conversado com muitos prefeitos, o pessoal fala, o Bolsonaro foi o melhor prefeito do Brasil, porque ele fez o repasse aos municípios. Ele colocou na ponta da linha onde aquele dinheiro era necessário. E agora o Lula, inclusive, já conta até com a irritação dos prefeitos que apoiaram o Nordeste, está começando a cortar o FPM, está começando a cortar o repasse do FPM. A economia brasileira, e aqui o professor até falou alguma coisa certa, a movimentação esquerdista na economia tem um prazo de validade, está cada vez mais curta. Então, sim, o PT pode chegar e no momento esbanjar tudo, todas as reservas que foram construídas, começar a taxação e tentar fazer o país crescer. Isso acontece nos primeiros anos, pessoal. E depois a ressaca vem muito forte, como a gente viu no governo de Manro Rousseff. Ainda que seja nos primeiros quatro anos, e depois a ressaca a gente tem o quê? Não, nós vamos ganhar depois e vamos continuar. Dois anos seguidos de PIB negativo. Dois anos seguidos. Isso é inegável. A Dilma entregou ou não entregou dois anos seguidos de PIB negativo, professor? Como é que é? A Dilma entregou ou não entregou dois anos seguidos de PIB negativo? Bom, o PIB não foi negativo. O PIB foi negativo. Foi chamado de PIBinho de 1,8%. Não, professor, 2015, 2016 foi negativo. Foi chamado de um PIBinho de 1,8%. Professor PIB negativo em 2015, 2016, no governo Dilma. Se estiver errado, ela mandou no meu mandato. Tudo bem. Agora é o seguinte. Você sabe o que aconteceu no governo Dilma? Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas o que aconteceu no Congresso Nacional? Ela não governou. Ah, mas de novo, meu Deus, professor. Nenhuma medida que ela mandou para lá foi aprovada, porque tinha um maluco lá. Pelo amor de Deus. Não, é impossível. Olha só. O governo Bolsonaro pegou esse país muito bem. De quem? Muito bem. Do Temer, né? Do Temer. Pegou do Temer muito bem, parece. Porque o Temer começou a corrigir. Porque estava acontecendo algo. E entregou uma porcaria. E entregou o dólar a quase 5 reais, a mais de 5 reais. Por quê? Porque os investidores... Porque tinha uma pandemia. Porque tinha uma guerra. A guerra continua. A guerra continua. Do mesmo jeito a guerra. Por que o dólar agora não está? Mas o dólar não está no período mais baixo. Qual é a cotação de hoje do dólar? Cotação de hoje do dólar. Você sabe? O dólar está por volta de 5 reais. 4,9. Ele está oscilando entre 4,80 e 5 reais. Então, vocês estão falando como se estivesse entregando o dólar agora a 1,50. Não, meu amigo. Não é isso que aconteceu. O dólar não teve essa oscilação. E ainda está longe do histórico mais baixo do governo Bolsonaro. Não vale a pena para a economia do país ter o dólar a 1,50. Mas o que vocês estão comemorando? Quem? Nós estamos comemorando? Isso é importante ou não? Nós estamos comemorando um crescimento de 3% ao ano do PIB. Mas vocês não comemoram o crescimento? Nós estamos comemorando dólar a menos de 5 reais. Nós estamos comemorando a taxa de desemprego a 7,5%. Se isso é a Venezuela, por que que não avisaram? A geração de empregos caiu. Se você olhar o mesmo período do ano passado e agora... Eu tinha mudado para lá há mais tempo, que é o paraíso. É o paraíso. 420 mil empresas foram fechadas. É sério. O destaque de ontem. Isso preocupa? Na verdade, isso é mais. Esse número está maquiado. 420 mil empresas fecharam em comparação com as que abriram. Então, tem muito mais empresas fechadas, porque empresas também abriram. Então, a diferença... Mas a conta é essa. Sim. A conta é essa. Porque sempre fecha... Eu só estou falando que muito mais empresas fecharam do que abriu. E sempre abre. Isso. Então, o saldo negativo é de 427 mil. Mostra que o investidor está muito receoso. E as pessoas que investiram... Investiram. Com a... Com a... Com a... Com a... Ué, o dado não sou eu. Só eu que trouxe. Não, não. Eu vou te dar o dado principal, porque eles estão receosos. É uma taxa de juros absurda. Não, não é a taxa de juros. Tá bom. A taxa de juros existia... A taxa de juros estava alta no outro governo também. E as empresas estavam abrindo. E vai pegar dinheiro no banco a quase 10% ao mês? Professor... Qual é o empresário? Porque é isso. A taxa de juros também estava alta no governo Bolsonaro e as empresas estavam abrindo. E a gente vai falar de taxa de juros de banco. Os bancos nunca lucraram tanto no governo Lula. E por que a taxa de desemprego era tão alta? E por que a taxa de desemprego era tão alta? A Dilma dobrou o desemprego no Brasil em dois anos. Por que era 10% do governo Bolsonaro? Por causa da pandemia, professor. E a gente estava recuperando. A gente estava recuperando. Professor, a Dilma dobrou o desemprego no Brasil no espaço de dois anos. Se eu não me engano, entre 2013 e 2015. O desemprego no Brasil dobrou. Isso não é justificativo para o desemprego dobrar. Não. Essa é uma taxa de 7% para quase 14%. Quanto você quer tirar? Vamos tirar os assuntos então? Porque senão fica uma discussão interminável. Olha só, a gente fala agora de uma polêmica na Assembleia Legislativa de Goiás. Durante uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Mauro Rubem, do PT, criticou colegas de parlamento que são negros, dizendo que eles se consideram homens loiros. Vamos entender melhor na reportagem de Andressa Calassi. O discurso aconteceu na última quinta-feira na Assembleia Legislativa, durante a sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na ocasião, foram abordadas ações de combate ao racismo e projetos relacionados à consciência negra. O debate entre os parlamentares ficou acalorado após a fala do deputado Mauro Rubem, do PT. Ele criticou os colegas de parlamento, Cristiano Galindo e Coronel Adailton, dois negros que, segundo o petista, se consideram homens loiros. O que o deputado Fred falou sobre os dois relatores finais, tanto o Coronel Adailton e também o Cristiano, é uma pena que são negros que ainda não têm consciência do que esse país passa. E nós esperamos que, nesse debate aqui, poder, principalmente, fazer com que os negros, as negras e também nós, brancos, temos consciência de que tem racismo nesse país. Esse racismo é de tamanho que as pessoas olham no espelho e não conseguem ver, acham que é loirão lá do sul. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos no país são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e à igualdade. As declarações de Mauro Rubem repercutiram negativamente na Assembleia Legislativa. Após a fala do deputado, a sessão foi encerrada. Uma nova reunião foi convocada para esta terça-feira. A nossa equipe entrou em contato com os deputados envolvidos na discussão, mas não quiseram se pronunciar sobre o assunto. E, evidentemente, né, democraticamente o espaço está aberto para o deputado Mauro Rubem e também para o deputado Adailton, né, o coronel Adailton e o Cristiano. Muito bem, Fred Rodrigues, você estava lá nesse momento, no momento dessas declarações, qual a sua avaliação, Fred? Sim, foi uma reunião da CCJ, né, onde a gente estava debatendo alguns projetos do PT, reunião com a boa participação de deputados online. Tinha, acho que mais quatro ou cinco deputados presenciais também e eu até levantei a discussão, porque, mais uma vez, o PT coloca projetos aqui que eles dizem que é para combater o racismo e eu, replicando a discussão lá, eu falei, ó, historicamente, o partido de vocês não tem um bom histórico de combate ao racismo nem de proteção à vida dos negros. Então, vocês quererem aqui constranger os deputados a votarem a favor de projetos que vocês dizem que vão combater o racismo e dizer que os que não votam a favor com vocês são racistas ou não têm consciência, isso é constrangimento. Isso é o truque mais sujo, o truque moral mais sujo, mais baixo que existe. E, logo depois que eu falei isso, né, o deputado Mauro Rubem, acho que ficou incomodado com a situação, mais uma vez reclamou do projeto. Eu lembrei para ele, olha, o deputado que fez o relatório que é contra o seu projeto é esse aqui, é o Cristiano Galindo. E mostrei uma foto para ele do Cristiano Galindo, que é negro. E o outro que fez o relatório aprovando o voto do Cristiano Galindo é o coronel Adairton, que, inclusive, estava lá na sala com a gente, que também é negro. E o deputado Mauro Rubem mostrou, na minha opinião, que é uma verdadeira face da esquerda, ou pelo menos de boa parte da esquerda, que é de tentar utilizar os negros como moeda política. Os negros foram libertados da escravidão, mas foram colocados numa senzala ideológica pela esquerda, onde se você não vota com o que a esquerda diz que é bom para combater o racismo, eles te chamam de racista, te chamam de negro sem consciência, ou como no caso aí do Mauro Rubem, chamou os dois deputados de loirões do sul, né. Isso, para mim, é nojento, para dizer o mínimo. Eu acho que até o coronel Adairton e o Cristiano Galindo são muito educados, muito elegantes, não quiseram colocar mais lenha na fogueira, mas eu acho que a Assembleia não tem que se curvar esse tipo de chantagem emocional, não. Foi uma atitude muito baixa do Mauro Rubem, que até para os padrões dele me surpreendeu. Professor Osli Roury, qual a sua avaliação sobre essa fala? Bom, eu não conheço o projeto, não sei o que estava acontecendo, tem única coisa que eu vi, foi isso que aconteceu aí, que foi mostrado ali no telão. E entendi bem a fala do Mauro Rubens, porque quando você vê uma pessoa negra votando contra um projeto que vai beneficiá-los, eu estou pensando assim, eu não conheço o projeto, realmente é assustador. Esse negócio de senzala é uma conversa mole para um partido que se preocupa com as questões sociais do país. Então agora, todas as vezes que um partido se preocupar, você está botando o cara de novo na senzala. Pior que isso, é você agir negro, você que é negro, e agir como se fosse da casa grande. Esquece que o máximo que você vai chegar na casa grande, é ser porteiro, abrir a porta lá para as pessoas entrarem, alguém bater nas suas costas, e falar, puxa, que negro limpinho. É o máximo que acontece. O que se quer com esses projetos é resgatar uma dívida social que nós temos, porque a libertação dos escravos foi, entre aspas, porque o que aconteceu logo após a libertação? Esses negros foram jogados na rua e foram construir as favelas, não ganharam nem um pedacinho de terra para poder trabalhar. Eles empurraram essas pessoas para a miséria. E tinha uma lei de 1854 que proibia o negro de estudar. Eles não tinham saída. Agora, falar que o PT cria uma senzala, tem a dó, né? Porque o cara está defendendo. E é estranho também quando uma pessoa negra vota contra um projeto que é a favor dos negros. E ele deveria estar ali representando os negros. Mas não, ele está representando outros interesses. Meu Deus. Achei que não podia ficar pior. Mas acho que vocês viram bem o que eu tenho falado aqui, né? E a movimentação da esquerda é nesse sentido. O negro não pode ter a opinião pessoal dele. Então, o Mauro Rubem e o professor Osni, que também confirmou esse tipo de posicionamento, eles acham que eles entendem mais que os negros o que é sofrer com racismo. Então, a opinião do Cristiano Galindo e do Coronel Adaito ali naquele assunto foi na experiência pessoal de pessoas negras que já tem mais de seus 30 anos. O Coronel Adaito já tem mais de 50. Então, o que ele sofreu? Ele entende muito bem. Entende mais que o PT, que o Mauro Rubem, que é a esquerda inteira. Mas eles não aceitam isso. Eles acham que eles têm que empurrar um projeto e ou você vota, ou você, na verdade, está tentando fazer parte da casa grande onde você, nas palavras do professor aqui, no máximo, vai ser tratado como um negro limpinho. Isso é um absurdo. Pessoal, eles não percebem que eles estão cometendo racismo nessas falas. E vem essa questão, precisamos resolver o racismo. Ninguém nega no Brasil que existe racismo. Eu não nego. Ninguém nunca negou no Brasil que existe racismo. O que a gente está falando é o seguinte. Não é o PT que está qualificado a combater o racismo. Porque o PT nunca tomou medidas nesse sentido. Fala-se tanto de racismo estrutural. Mauro Rubem falou nessa sessão sobre racismo estrutural. Que a gente precisa combater, porque o racismo está enraigado completamente na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é inteiramente racista. E você, branco mesmo, que nunca tenha tido uma atitude racista na sua vida, você também é culpado pelo racismo. Então temos que resolver o racismo institucional. Como que resolve o racismo institucional, segundo o PT? Colocando negro em posições de autoridade. Não é? Correto? O Lula teve a chance de indicar agora um ministro para o STF. Qual a cor do ministro do STF que o Lula indicou, professor? Mas por que a gente tem que indicar um preto? Não é, professor. Vocês estão falando que tem que resolver o racismo estrutural e colocar negros em posição de autoridade e de poder? Não, acho que é nesse não. Você está dizendo para mim que ações afirmativas são ações de racismo? Você está falando política de cotas? Não, eu estou falando ações afirmativas. Não, a política de cotas é uma ação afirmativa. Eu acho que ações afirmativas são ações segregadoras, sim. Mas eu estou te perguntando. Se o PT diz que o racismo estrutural existe, por que ele não melhora a estrutura colocando negros no poder? Quer dizer que você proteger, você tentar minorar os efeitos de uma política econômica que não é feita para atingir uma certa camada da população, você acha que isso é racismo? Mas vocês não minoram nada. Vocês não minoram nada. Mas eu estou te perguntando o seguinte, gente. Eu estou falando do racismo estrutural que o PT diz que existe, ok? O PT diz que existe racismo estrutural e o Lula teve uma grande oportunidade de colocar hoje no órgão que é o mais poderoso no Brasil. E vai ter outro agora. Provavelmente não vai colocar também. Mas ele teve a chance de colocar no órgão que hoje é o mais poderoso do Brasil um negro. E na verdade ele não colocou. Colocou o advogado dele. Nada contra o advogado dele, a não ser as coisas que ele já falou antes, que ele disse que não deveria indicar pessoas próximas. Mas no fim das contas ele não tentou resolver o racismo estrutural quando ele teve a oportunidade. E os negros, na verdade, foram os mais prejudicados no governo petista quando a mortalidade explodiu. O índice de homicídios, de crimes violentos no Brasil explodiu nos governos petistas, segundo a própria esquerda. Quem mais morre nos crimes violentos são as pessoas negras e as pessoas pardas. Então, durante os anos do governo petista, nunca se morreram tantos negros no Brasil. Essa é a conta que essas pessoas fazem. O Fred, onde é que você tirou esses dados? Da onde é que você tirou esses dados? Do Anuário da Violência. Não, mas da onde? Do Anuário da Violência. Ele é feito, dá um estudo. Eu queria saber onde é que está isso. Do Anuário da Violência, professor. É estatística, chama Anuário da Violência. Sim, mas aonde que está isso? Foi divulgado por vários veículos de comunicação. Ele é divulgado, é o índice de homicídios. Só se olhar, chegaram ao caso de bater 60 mil no governo Lula. A polícia de São Paulo agora quer tirar as câmeras que tinham na farda dos policiais? Mas eu estou falando da polícia de São Paulo, estou falando da época do PT da violência, professor. Não, eu estou falando de ações que estão acontecendo. Por quê? Porque se mata o quê? Preto pobre. O que se mata é preto pobre. É isso que se mata hoje atualmente. O cara que nasceu preto, se ele sair na rua à noite e passar uma viatura da polícia São Paulo no Rio, possivelmente ele vai ser parado, se ele tiver a pé ou no pão de ônibus. Porque existe um racismo estrutural dentro da polícia. Mas, pois é, se tem um racismo estrutural, por que o Lula não resolveu ele? Melhorando a estrutura. Como é que o Lula vai resolver a estrutura do país, rapaz? Ele pode colocar o negro no STF, por que ele não colocou? Mais de 480 anos. Ok, mas ele não pode começar a melhorar se o racismo é estrutural, está nas estruturas de poder. Você acha que mudar o ministro do Supremo, você acha que mudando o ministro do Supremo vai mudar o racismo estrutural? Professor, eu só estou mostrando que não há comprometimento nenhum do PT com resolver racismo estrutural. Não há comprometimento nenhum do PT com melhorar a qualidade da vida dos negros. Você vê o ministério do Lula, o Ministério da Ação Racial que está lá, quem está lá? Negros? Quem está mexendo com índio? Índios? No ministério... Agora não tem nenhum doutorzinho, não sei de onde, branqueiro do Zóia Azul cuidando disso. Na Fundação Palmares... Quem está cuidando disso? Professor, na Fundação Palmares do governo Bolsonaro, nós tínhamos o negro Sérgio Camargo lá e vocês atacavam ele. Sim, atacavam ele por quê? Porque ele era mais louro que o... É isso que a gente está falando, professor, que vocês não estão compreendendo. Não, vocês estão tentando colocar na opinião dos negros que vocês sabem mais de quem ser negro do que eles. Não é que a pessoa é negra, ela defende os negros. É isso que eu quero que você entende. É só os brancos do PT que defendem os negros, tá? Existem pessoas negras que defendem os negros. Não é você, negro, que sofreu, que passou, que lutou e que conquistou coisas nas suas vidas. Quem defende os negros são as pessoas que têm a cor negra. É eles que defendem. Sabe por quê? Porque nós, brancos, não estamos preocupados com isso. Então, por que vocês estão... Então, por que o Mauro Rubens foi atacar dois deputados negros? Por que você não votaram o projeto, então, que iria a favor dos negros? Aquele projeto não era a favor dos negros. Você não disse que ele era a favor dos negros? Mas, sei que o favor dos negros. Era a opinião do PT a favor dos negros. Né? Se são as pessoas negras que defendem os negros, por que o Mauro Rubens está lá atacando dois deputados negros que nunca não votaram com o PT? Porque ele estava votando contra uma coisa que ia ajudar os negros. Que é a opinião do PT. Tem negro muito mais racista que branco. Então. E eles estão aí, ocupando poste de comando. Vamos gerar os assuntos? Vamos lá. Olha só, o presidente Lula comentou em sua live semanal de hoje que os militares se apoderaram do 7 de setembro e que ele quer mudar essa situação. Vamos ver. Olha, todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos, durante 23 anos, um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Sabe, porque é de todo mundo. É uma festa importante que o Brasil conquistou a soberania diante do país colonizador. Se bem que a independência só veio depois mesmo, né, e houve muitas lutas em outros estados. A mais marcante é o do de julho na Bahia, que foi ali que se expulsou definitivamente os portugueses. Professor Osli Roury, como será esse 7 de setembro? Eu espero que seja uma festa grandiosa, onde a população do país toda participe. Que ela não seja usada como instrumento político ou de propaganda eleitoral. Como foi usada. Que seja uma festa de todos, que todos participem. Porque os dois últimos 7 de setembro foi uma vergonha. Onde um presidente vai em palanque atacar o ministro Alexandre de Moraes. E depois, assustado, foi pedir arrego para o Conde Drácula, para poder não ser punido por ele. Foi chorando pedir. Ele só faz bravata nessas horas. Mas ele usou a festa de 7 de setembro, a última então, como palanque eleitoral. Eu espero que dessa vez a festa não aconteça assim. Ela seja realmente uma confraternização de todos os brasileiros, comemorando a nossa independência. Eu acho que é isso que tem que ser. Eu, quando era jovem, participei muito na época do colégio, dessas festas de 7 de setembro, 24 de outubro, era muito gostosa. Era uma festa gostosa de ser. Você tinha prazer em levar a família. E você ia lá, ver o que estava acontecendo. Você via o exército estilando, você via PM estilando, o cor bombeiro estilando, os colégios estilando com as suas farras. Era uma festa linda. E ninguém tem o direito de se apossar dessa festa em nome de um patriotismo que, na realidade, era uma campanha eleitoral. Fred Rodrigues, o que esperar desse 7 de setembro? Eu concordo com o professor. Eu acho que nós deveríamos, sim, toda a sociedade participasse, que ela fosse lotada, que ela fosse cheia. A gente tem que entender que, até chegar ao governo Bolsonaro, não havia nenhuma proibição de que a esquerda participasse dos eventos do 7 de setembro. Eles só não iam. Eles só não gostavam. Assim como eles não gostam da nossa bandeira, não gostam das nossas cores. E como o Lula mesmo diz, né, essa bobagem de ficar colocando verde e amarelo em tudo, frase do próprio Lula. Esse idiotista ficar colocando verde e amarelo em tudo, que é toda a política do Bolsonaro, ele fazia questão de ressaltar o orgulho à nossa pátria. Então, a possibilidade de participar do 7 de setembro sempre existiu, professor. Vocês só não iam. A esquerda só não ia. O Bolsonaro veio, resgatou, e ao contrário do que você falou, os dois últimos anos, 2021 e 2022, não foram vexames. Foram milhões de pessoas nas ruas. Quem já foi na Avenida Paulista em São Paulo sabe o tamanho daquela avenida. E ela estava lotada, lotada, impossibilitada de entrar mais ninguém de ponta a ponta. A imprensa até passou um vexame muito grande na época, como eles sempre fazem, né? Como a imprensa fez aqui recentemente com o nosso evento de título de cidadão goiano ao Bolsonaro, quando disse que era um evento esvaziado e depois tiveram que corrigir, corrigir não, apagaram a matéria anterior e mostraram as imagens que o evento estava lotado. Também falaram que a Paulista estava vazia em 2021. Também falaram que Brasília estava vazia em 2021. E 7 de setembro do ano passado também foi lotado. Foi gigantesco. Quem já foi em Brasília também sabe o tanto que é difícil ocupar um daqueles quadrantes da esplanada, né? E a gente estava lá com dois, três quadrantes lotados. Isso por quê? Porque o povo gosta do Bolsonaro? Não. Porque o povo gosta do país, voltou a gostar do país, voltou a ter orgulho de ser chamado de brasileiro. Depois de anos e anos o PT jogando nosso país, o nome do nosso país na lama. E agora o Lula magicamente quer resgatar, pintou Brasília de verde e amarelo. Cadê o verde e amarelo antigamente nas suas campanhas, Lula? Cadê o verde e amarelo no seu governo que só tinha vermelho? O que aconteceu? Por que agora você voltou a gostar do verde e amarelo? Porque ele vê que o povo dá força para o verde e amarelo. E ele acha que o povo é idiota. E ele quer cooptar o povo através disso. Então ele vai falar, agora eu sou o Lula patriota, o Lula democrático. A gente não sabe até que ponto ele é democrático. Talvez ele convide o narco ditador maduro para acompanhar as festividades da independência. Mas a verdade é que ele nunca gostou da nossa bandeira, nunca gostou das nossas cores. E é mais uma tentativa de sequestrar e fazer um estelionato moral em cima da população. A população não vai cair nessa. Eu acho que vai ser um desfile bastante esvaziado, bastante burocrático, para mostrar realmente para a população o que eles acham desse governo. Vamos ver os votos do Lula. Vamos ver os 60 milhões de votos que o Lula teve. Vamos ver eles nesses desfiles e vão estar lá. Vamos lá. Mais um assunto. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a dizer que cabe ao Ibama se pronunciar tecnicamente sobre as licenças para exploração de petróleo. A estatal quer essa exploração na região da bacia da Foz do Rio Amazonas. No fim do mês passado, a Advocacia-Geral da União afirmou em um parecer que é possível conceder licenciamento mesmo sem avaliação preliminar da área concedida, contrariando o Ibama, que negou a licença em maio. Marina Silva afirma que em relação à exploração de petróleo, o Ibama é quem se pronuncia tecnicamente sobre cada pedido de licença. Começa essa rodada mais uma vez com o doutor Osni Roury. Comigo? Qual a sua visão? Tem que liberar mesmo. A Marina é muito combativa no que diz respeito a essa questão do meio ambiente. E agora com essa decisão, ela lava as mãos, ela tem uma postura diferente da anterior. Qual a sua visão, professor? Bom, primeiro, uma coisa que tem que ficar clara aqui, que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas já existe, feito pela França. já existe em várias plataformas naquela região. Todo mundo sabe do problema que é a exploração de petróleo em locais onde a vida, onde o sistema ecológico é muito sensível. Todo mundo conhece isso aí. Então, existe agora um jogo aí onde nós teremos de um lado o poder econômico, porque se o Brasil não explorar, alguém vai explorar. Mas também não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que a Marina já perdeu essa. Muito bem. Vamos lá então. Olha só. Parlamentares da... A ideia. Deixa eu comentar. Tem um Fred Rodrigues. Desculpa, Fred. Eu concordo com o professor. Marina já perdeu essa. Vai ser rifado. O Lula já se manifestou várias vezes sobre a intenção dele explorar o petróleo ali na Foz do Amazonas. Então, a Marina vai ser rifada. Ela ainda está com esse pensamento de ambientalista extremista, de cessar completamente a exploração. Eu acho que a exploração tem que ser feita. A energia tem que ser. E, obviamente, respeitando a possibilidade. Nós temos tecnologia suficiente hoje para manter a preservação e ao mesmo tempo fazer a exploração. O que eu chamo a atenção aqui é a incongruência dos discursos petistas, tá? Durante a campanha, o discurso do Lula era alinhado com a da Marina. De total proteção, de atacar o Ricardo Salles, de atacar o governo Bolsonaro. Depois de eleito, as coisas mudam. E o Lula já mostrou interesse. A Marina está rifada, vai perder essa. Se ficar reclamando demais, vai perder o cargo no Ministério também. Vamos lá, então. Mais assuntos parlamentares da oposição protocolaram ontem junto à Procuradoria-Geral da República um pedido de impeachment contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No documento, os parlamentares argumentam que houve crime de responsabilidade em relação ao não envio e uma possível destruição das imagens dos atos do dia 8 de janeiro. Os parlamentares afirmam que das 185 câmeras de segurança do Ministério da Justiça, Dino só enviou as imagens de quatro delas a CPMI e que ao ser questionado ele alegou que o sistema de gravação do edifício do Palácio da Justiça que fica ao lado do Congresso teria capacidade de armazenamento limitado a menos de 30 dias e que após esse período as imagens mais recentes apagariam as mais antigas. Só que a empresa responsável pela manutenção das câmeras teria desmentido o Dino e informou que não há um prazo pré-determinado para a exclusão das imagens. Em documento enviado à CPMI do 8 de janeiro o ministro alegou que as imagens que estão preservadas e entregues ao colegiado foram aquelas consideradas pela própria Polícia Federal importantes para as investigações. Fred Rodrigues existe motivo para o impeachment de Flávio Dino? Outra coisa essa questão do impeachment ela é usada para o presidente da república para o governador para o prefeito para o ministro também? Sim, sim. Nesse cargo executivo do ministro também cabe ao processo de impeachment caso o presidente não queira demitir? Caso o presidente não queira fazer ele pode ser forçado a ser retirado. O Congresso tem as prerrogativas em cima do ministro assim como tem em cima do presidente. Então o ministro também pode ser convocado por exemplo para fazer um depoimento. Ele tem que prestar contas ao Congresso. Então através do Congresso pode sim ocorrer o impeachment de um ministro de Estado. Mas acho que o impeachment do Dino nem precisa ser por essa questão de sumir completamente com as imagens. A interferência que ele vem fazendo na Polícia Federal tratando a Polícia Federal como sua guarda pessoal direcionando um ataque contra opositores fazendo reviver aí na gente esses momentos históricos de regimes fascistas e nazistas que eles tanto combatem e hoje em dia eles tentam colocar a Polícia Federal para perseguir opositores através de investigações muito direcionadas convenientemente direcionadas. mas ficando só nessa questão das imagens para mim isso é a coisa mais grave que já aconteceu nessa República nos últimos 10 anos. Então você está falando para mim que no dia que toda a esquerda fala que ocorreu o maior atentado contra a democracia brasileira no dia 8 de janeiro onde manifestantes aloprados que eles até há pouco tempo já estavam chamando de terroristas agora estão mudando já viram que não cabe o termo terroristas onde manifestantes aloprados vândalos vão lá quebram a esplanada quebram o Palácio quebram o STF sem ninguém lá dentro diga-se de passagem porque era num domingo e isso foi uma tentativa de golpe que quase derrubou a República ainda que nenhuma das autoridades estivesse lá dentro ok concordo com vocês foi horrível não devia ter acontecido então nesse dia estrondosamente horrível para a República você deixa apagar as imagens que estão sob sua jurisdição e fala que ah foi culpa da empresa já é a quarta versão que ele dá agora ele está falando que as imagens que a PF julgou positivas foram mantidas tá mas essas imagens tem que vir a público para todo mundo não só para investigadores se vocês querem defender a tese que foi o pior dia na história da República onde a República mais esteve ameaçada por que você deixou apagar as imagens sobre sua jurisdição ele falou que primeiro era 15 dias depois 45 agora passou para 30 toda hora é uma versão mas o negócio a verdade inescapável é o seguinte ele está à frente do Ministério da Justiça mais de 180 câmeras isso? mais de 180 câmeras entregam duas imagens? então você quer dizer que de 180 câmeras a Polícia Federal considerou duas imagens pertinentes ali dentro? sério? ele está pensando quem é idiota? e a gente vai fazer o que com esse cara? qual que é a liberdade dele de atuar como primeiro ministro do Brasil mandando e desmandando inclusive na Polícia Federal? isso não é grato? tem gente presa por muito menos tem gente recebendo visita da Polícia Federal às seis da manhã em casa por muito menos o cara apaga as imagens do que pode solucionar uma parte do que foi o dia mais vergonhoso e mais perigoso da história da República Brasileira e está tudo tranquilo não, não eu resolvi foi a empresa a empresa desmente ele agora e está tudo certo ou tem a responsabilização desse indivíduo no Brasil ou a gente está tendo uma democracia seletiva ou a democracia relativa como o Lula já chamou mas a verdade é que ela é culpada nessa situação e impeachment é mais do que cabido muito antes por isso então mais ainda doutor Osin Roury qual a sua visão? é interessante qual que dá em Chico não dá em Francisco porque eu me lembro de um presidente da República sentado numa reunião ministerial dizendo se for preciso eu mudo o superintendente da Polícia Federal nos meus eles não tocam o nome dele como é que é mesmo acho que era Bolsonaro que falou isso numa reunião terrível sofreu impeachment por isso? sentaram sofreu impeachment mas essa não foi a fala pois é mas sofreu impeachment por essa coisa? não e outra coisa interessante que aconteceu o Bolsonaro e o ministro da defesa se encontraram com o Walter Delgatti no Palácio da Alvorada e cadê essas imagens professor? exatamente cadê essas imagens? as imagens? vocês sabem qual as imagens que eles falaram que tinha? apagaram elas apagaram professor mas o Flávio Dino deve ser responsabilizado? lógico que não por que ele seria responsabilizado? por ter apagado as imagens? por ter permitido que apagaram as imagens? que imagens? as imagens do ministério da justiça que montam a invasão é muito interessante esse negócio essas imagens vão provar o que? a gente não sabe que foi apagado é como é o seguinte é como se o cara assaltasse um supermercado fosse lá aquele bando de vândalos e carregassem tudo chega o dono a polícia vai prende ele e fala o seguinte você não impediu você não fez nada você é o culpado a direita está com a conversa mole de jogar o problema que inclusive ele disse que foi terrível da quebra na praça dos três poderes na costa da esquerda então eles ficam procurando qualquer jeitinho qualquer ganchinho para poder jogar a culpa na esquerda professor quem quebrou aquilo foi a direita o Flávio Dino apresentar várias versões que se contradizem sinceramente eu não vi ele fazendo isso mas ele falou ele fala que não sabia depois fala que sabia foi repassado eu não posso dar uma opinião em cima de uma fala que eu não escutei a sonologia também não foi muito boa porque o supermercado é uma empresa privada o dono estava lá não vamos prender o dono com o dono que é o culpado o supermercado professor é uma empresa privada o PT não é dono do palácio do planalto o PT não é dono da praça dos três poderes que não aceitou o resultado a gente quer saber quem quebrou invadiu os três poderes quebrou tentou dar um golpe mas são tão incompetentes que não conseguiram o governo deveria ter o cuidado professor de guardar as imagens olha nós sabemos já que o GSI qual é o protocolo a gente já sabe através de vários depoimentos que o GSI entregou o material editado eles editaram o relatório o GSI é engraçado o Gonçalves Dias que é o Sombra do Lula toda hora se contradiz que estava lá dentro o único cara que era do governo local era o G Dias e é justamente o cara que fez toda a bagunça e é o chefe e é o professor ele é o chefe e foi e a gente ele que estava bagunça e é justamente ele que segundo o depoimento da direita e jogar na esquerda não mas foi foi o G Dias que mandou editar professor foi o G Dias que mandou editar essa conversa fiada de jogar a culpa na esquerda do quebra-quebra e na tentativa de golpe a gente está tentando descobrir quem é a culpa quem tentou dar golpe foi a direita mas a direita é incompetente a gente não vai saber porque as imágenes estão sendo apagadas sabe por que é que é incompetente? porque ela é capitaneada por um imbecil por um apedeuta que nem te dá golpe ele dá conta ele não deu conta de ser militar foi expulso de lá isso eu concordo vamos tentar explodir bomba porque ele é um incompetente isso eu concordo com o professor o Bolsonaro teve todas as oportunidades de dar um golpe e não deu já o PT não perdeu uma vamos registrar então olha só o Samir diz o seguinte ele está tentando intimidar o programa ele diz o seguinte estou gravando todos os programas e vou mandar as gravações para o ministro Dino e vamos ver o posicionamento dele é evidente a posição contrária ao ministro Dino ao ministro Alexandre de Moraes e a todos que batem continência para os golpistas esse camarada deve ser obrigado a não promover o ódio obrigado Samir pela sua audiência pelo seu carinho mas esse é o trabalho da imprensa e a gente noticia aqui o que todos os grandes veículos de comunicação fazem a gente está apenas repercutindo o que foi dito de maneira objetiva com um representante da esquerda e outro representante da direita e isso deve ser normal da democracia não Fred com certeza as técnicas fascistas que inclusive é utilizada pelo deputado estadual mencionado aqui de tentar barrar o trabalho da imprensa processando diretamente pedindo o fim de programas de debate e falando de acusações e eles te colocam na mira eles falam vou contar para a autoridade que você está falando mal dela lembrando que o PT até outro dia tinha no site uma matéria que chamava o ministro Alexandre de Moraes de ministro golpista e advogado do PCC curiosamente eles apagaram essa matéria recentemente e não sei porquê muito bem muito obrigado pela audiência Samir a gente respeita muito mas a gente não vai se sentir intimidado a gente precisa fazer o nosso trabalho não é professor? eu quero dizer o seguinte que essa oportunidade que a gente tem aqui aqui na imprensa goiana ela é única ela é única concordo quando a esquerda e a direita tem a oportunidade de falar cara a cara um com o outro com respeito com educação de conversar sobre aquilo que nós acreditamos ser o melhor para esse país que eu acho que mesmo que eu acho que também a direita tem pessoas que querem o melhor para esse país como a esquerda também então nós temos o direito de debater isso acho que se falar mal de político acho que o político quando ele é eleito ele já tem que receber nas costas uma cota para poder o povo jogar dado jogar dardo porque ele vai vamos falar mal de político eu 100% concordo 100% do professor político pessoa pública ministro tem que ser o último a reclamar de estar recebendo crítica ou até xingamento da população você está preparado para isso 100% eu já fazia ser eleito faço depois problema nenhum porque o Fred hoje é deputado parlamentar inclusive eu apresentei uma lei lá na Alego já que está dentro desse assunto eu apresentei uma lei de proteção a família do parlamentar onde eu excluí o parlamentar da proteção então a lei pune quem ataca a família do parlamentar agora o parlamentar não está contemplado porque ele se tornou pessoa pública ele tem que aceitar críticas e até xingamentos na minha opinião vamos com mais assuntos o ex-presidente Michel Temer rebateu a fala de Lula sobre procurar uma maneira de recompensar Dilma Rousseff por ter sofrido um processo de impeachment em entrevista à revista Veja Temer disse que a ex-presidente já foi recompensada ao ter sido nomeada para o comando do banco dos BRICS Temer disse Lamento que o presidente e outros façam uma revisão verbal que mencione que ela não praticou tal ato Isso é para produzir a tese do golpe que não foi golpe coisa nenhuma O impeachment se foi golpe foi de sorte Esse em discurso recente na África Lula repetiu a fala e afirmou que era necessário discutir como reparar Dilma Rousseff pela destruição do cargo Logo depois o PT apresentou ao Congresso um projeto para apagar a história e anular o processo Vou começar essa rodada com o doutor Osni Rouri Bom, eu me lembro de um vídeo que passou por coelho que eu não achei de um deputado acho que era o Eunice Miranda não lembro qual deputado dizendo o seguinte olha, nós temos que juntar tudo com a Dilma aí não dá tem que juntar o Supremo tem que juntar as Forças Armadas tem que juntar o Congresso tem que juntar o STF tem que juntar todo mundo porque com ela não dá essa foi a fala que tem lá então isso para mim é sintomático agora se achar que o Temer vai dizer que foi golpe só se ele tivesse caído e batido a cabeça porque ele foi o grande artífice do golpe ele nunca conseguiu se reeleger Mas você não mandou a mão dada com o PT durante muito tempo ele não foi vice no primeiro mandato da Dilma mas ele é o no segundo também ele é o famoso chupinha tá ele não tem caráter mas por que que o PT andou com ele então é acordo político você precisa às vezes fazer acordo político como o PT agora foi de um monte de acordo político porque ele precisa governar daqui a pouco vão trair o PT aí tem gente ali que pode tranquilamente o PT é capaz então de vender a alma por apoio político não vender a alma não é nós fazemos negociações como qualquer governo faz o Bolsonaro também vendeu a alma por exemplo o Valdemar Costa Neto e para outros do Centrão Fred não vejo que tenha vendido a alma mas é algo que eu sempre defendi é que deveria haver uma abertura maior no diálogo isso de chegar e tentar governar com o Congresso ainda mais no Brasil e você tentar governar sem abrir a concessão sem abrir espaço no governo é suicídio e pode colocar todo mundo contra você o Bolsonaro foi a primeira pessoa que tentou fazer isso e resistiu até o último momento e teve um resultado excelente e continua com com imenso apoio popular mas uma coisa que o professor mas da forma como o PT fez o Fred me diz uma coisa ele resistiu até o fim você acha que o orçamento até o fim não mas até o meio do governo que orçamento secreto agora quando o cara quando o Lula liberação de emenda no Bolsonaro podia pegar o dinheiro não dizer quem pegou não dizer pra onde ia e nem prestar conta isso é forçamento não mudou a regra a regra das emendas não mudou nada antes você não precisava destacar e agora eles ainda estão liberando na época de votação agora libera mas tem dizer pra quem não tem nada a ver o que eles querem o Ministério da Saúde tá do mesmo jeito é transparente porque as verbas que estavam chegando lá eles queriam mas não queriam dizer pra onde ia e quem que ia usar o PT acabou com isso acabou com o tal você não ouve mais falar em orçamento secreto é porque a imprensa é lulista é por isso que não fala sabe por que que não fala mais? porque agora nós não temos mais um primeiro-ministro agora tá mais bonito nós não temos mais um primeiro-ministro a imprensa é lulista tem gente da direita na imprensa quando eu falo da imprensa eu falo em geral a grande mídia tem gente da esquerda tem gente do centro quando você vê o direcionamento da Globo olha a Globo a redação da Globo comemorou a saída do Bolsonaro assim como os presídios comemoraram mas a Globo teve uma época que batia no PT a partir do momento que ela viu que o Bolsonaro significava um problema pra ela muito maior do que o PT eles resolveram se unir o Bolsonaro representa realmente um problema muito grande pro sistema que tá acostumado a fazer o jogo do troca-troca a fazer o jogo dos interesses ele pode representar pra esse sistema mas pro sistema que tá atrás dele apoiando e que tá ganhando muito dinheiro com isso não o Bolsonaro é um mero boneco de posto ele é isso ele é um boneco de posto ele tem que ficar lá balançando lá os outros veículos que grande organização apoiou o Bolsonaro que grande banco apoiou o Bolsonaro Bolsonaro teve apoio do povo e do setor produtivo aquilo não tem eu quero dizer qual era o projeto de governo do Bolsonaro o Bolsonaro recebeu o apoio do setor produtivo do povo não tinha grande organização os bancos estavam com o Lula as organizações internacionais estavam com o Lula os governos internacionais estavam com o Lula a Globo estava com o Lula a Globo estava com o Lula existe mas nunca ninguém viu vamos lá vamos registrar participações aqui no 99301-5327 o João Ribeiro diz o seguinte esse Temer falou que ela não fez nada de errado esse Temer é o maior aí eu não vou citar o adjetivo porque o povo pode pode citar eu não posso citar hipótese em alguma o João o João português que está bravo demais com o Temer viu professor está muito bravo com o Temer vamos lá mais participações com todo o meu respeito ao professor seus argumentos são fracos e o senhor precisa se aprofundar mais em relação ao assunto que defende o senhor disse que não sabe os protocolos sobre se devem ou não guardar as imagens resposta vaga o Fred está sim defendendo de maneira correta como podem prender pessoas de bem e deixar solto um homem que apaga as imagens esse é o questionamento aqui da Luciana ele chama de pessoas de bem as pessoas que foram quebrar a praça dos três poderes nem todo mundo que foi preso estava quebrando a praça dos três poderes mas estava lá apoiando não é cúmplice se fosse prender quem quebra os primeiros a ir pra cadeia devia ser o pessoal do INST e a ministra estava junto ajudou ajudou então seu argumento já não vale então seu argumento já não vale você começou falando de quem está quebrando agora está falando de quem estava junto pessoa de bem não tenta derrubar um governo legitimamente eleito pessoa de bem aceita a derrota e espera quatro anos se foi uma tentativa de derrubada de governo porque o Dino preservou as imagens o Edson Lima participando aqui conosco o PT vende a alma olha o vice dele Geraldo Alckmin o que mais xingou Lula no passado o povo entende essa relação antigamente inimigos agora amigos o Geraldo Alckmin entendeu uma coisa importantíssima assim como a Globo entendeu uma coisa importantíssima ele entendeu o seguinte que se o Bolsonaro continuasse o país seria destruído ele falou olha eu tenho diferenças com o PT mas o que está em jogo agora é muito maior do que essa minha diferença com o PT ok perfeito professor esse raciocínio é o mesmo que eu aplico para a Rede Globo e para os presídios então presídios Alckmin e Rede Globo comemoraram a vitória do Lula se isso não diz tudo que você precisa saber sobre os próximos quatro anos você não está prestando atenção ok boa tarde concordo com o professor o 7 de setembro não pode ser só para querer fazer campanha para o Bolsonaro como ele fez o Marcos Salviano Goiânia concordando com o senhor professor é isso mesmo boa tarde a todos meu nome é Mike e aí Fred você também é contra o Lula taxar os super ricos do Brasil será que você faz parte dessa minoria no Brasil Fred é o questionamento que te faz vossa excelência um homem rico um homem milionário bilionário Fred eu não sei porque na época do governo Lula eles estabeleceram o critério como classe média qualquer um que ganhasse acima de um salário mínimo então era uns 5 salários mínimos não não professor estou falando na época do governo Lula lá atrás quando eles precisavam mostrar que estava saindo eu estou falando de classe média professor você está enganado você está enganado uma última mensagem aposte sua docência comigo aqui é o Evandro o melhor jornal e o debate o melhor debate tudo que está acontecendo no Brasil deixa a gente informado parabéns de vez em quando obrigado Evandro de vez em quando o pessoal manda parabéns para a gente aqui porque o pessoal fica bravo comigo porque muitas vezes eu concordo com o doutor Osni e muitas vezes eu concordo com o Fred Rodrigues embora nós estejamos aqui repercutindo as notícias mas obrigado pelo carinho da audiência eu adoro fazer debate ouvir a esquerda ouvir a direita para que você em casa tire as suas próprias conclusões Fred Rodrigues muito obrigado obrigado Rafael mais uma vez obrigado a todo mundo que nos acompanhou obrigado ao professor pela presença oportunidade do debate continue assim continue firmes continue dando esse espaço que não só a imprensa mas nenhuma instituição de informação de comunicação de produção de conteúdo goiana dá para a gente então fico muito feliz de estar aqui e contem com a gente com o meu mandato deputado Fred Rodrigues gabinete 405 professor Osli Roury muito obrigado eu que agradeço a oportunidade agradeço estar aqui com o Fred também com você é um prazer estar com vocês aqui e poder debater sobre aquilo que nós acreditamos muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto